Vou te fazer um convite, que tal passar o dia inteiro comigo? A gente vai se divertir, vocês vão conhecer mais Loli Loli Vocês vão ver um pouco mais da minha vida, como é o dia a dia E eu acabei de acordar Vamos comigo, espero que vocês acompanhem e gostem E comenta aqui embaixo se você gostou desse tipo de vídeo Se você quer mais desse tipo de vídeo sim ou não O dia por aqui começa cedo, são seis e meia, hora de levar o bebezão na escola Bom dia, bebezão Bom dia É um afronto de filmar essa hora? Sim Bom, que vamos, segunda-feira sua linda Eu vou documentar tudo pra vocês hoje De como é o meu dia Vou fazer um 24 horas comigo pra vocês verem como é que é Saindo aqui do condomínio agora pra levar a Vitória na escola São seis e meia da manhã Ela já vem louca pra brincar Aí eu faço das duas uma Ou brinco com ela um pouquinho Ou levo pra passear Vem Titi, titi, titi Dó Dó Essa é a minha segunda atividade da manhã Correr atrás de Loli Quer ver? Aí a gente brinca Vem Loli, vem Vem aqui Não Vem Loli, vem Já gravei conteúdo pro desafio de 21 dias do Telegram E agora estamos indo para a Francisca Joias E lá eu mostro pra vocês mais coisas que vai acontecer hoje Bom, cheguei aqui na Francisca E aí o primeiro lugar que eu venho aqui no saque com a Nara Oi E aí é engraçado Tipo assim Eu entro na empresa Eu não subo pra minha sala Eu venho direto aqui e falar Oi O que que você faz? Conta Eu cuido da parte dos produtos E o que que você tá fazendo? Atiquetando produtos novos pra subir pro site Show O que mais você faz? Eu cuido da parte de qualidade dos produtos E também tem umas tranças bonitas hoje Tipo que tem dias que ela tá assim com essas tranças maravilhosas E cresceu, tá? Porque não tava desse tamanhozão não Ela aumentou o tamanho Eu cuido de todos os produtos daqui Tanto produtos no bruto, no banho Todos eles A Bruna tá sendo treinada pra poder ser minha ponte com fornecedores De inspecção Bom dia, bom dia E aí, as meninas já estão aqui separando Pedido e organizando tudo Que massa Isso aqui é uma máquina de fita gomada Isso aqui é uma máquina de tirar pedido Olha que garra Isso aqui, gente, é uma pessoa maravilhosa Que ajuda pra caramba nessa Francisca Joias Aqui eu chamo de coração da empresa Então por isso quando eu chego O primeiro lugar que eu venho todos os dias É aqui na expedição Então independente da hora São nove horas Eu cheguei E é o primeiro lugar que eu venho é na expedição E aqui meu paredão de estoque, assim, que eu amo Esse que é o nosso estoque Só pra vocês entenderem como é que é Que funciona, como fica Tem caixa, tem tudo Cheguei nove horas aqui no estoque São dez e meia Eu tô saindo daqui agora Já tem uma pessoa me esperando aqui pra fazer uma... Esse bicho pega Show O que que a gente tem de campanha pra poder rodar hoje? Tá Essa semana o que nós temos rodando Uma coisa que eu queria ver, sugerir Se a gente não podia entrar com uma campanha de desconto Essa semana Com o tema Dia das Mães E bater Pra dar continuidade, né? No Dia das Mães E bater no outlet A questão do frete, a gente já tá evoluindo lá na tarefa, tá? Eu acredito que essa semana a gente já entra com a regra não E eu preciso fazer validação no site novo Cotote, como você tá hoje? Ah, hoje eu tô à disposição, Ju Tô pra trabalhar Agora eu preciso validar o nome Vou deixar com vocês E eu preparo os descontos Aí na terça, Ju, que vem A gente entra com 24 horas 24 brincos, 24 reais Que eu vou te dar duas semanas Do jeito que você gosta E aí pega aqueles brincos que você já sabe E coloca lá à disposição pra selecionar Sim, a gente tá com três modelos Lembrando que 24 horas 24 brincos Não manda pra display E não entra nada disso Porque o tempo é muito pequeno Contra Ah, e se continuar com Em vez de 48 horas Você manda mais uma Tu transforma Tu já pega o mesmo público Transforma E vai aderir mais peças Mais oportunidades Pode Pode Falou que ligou a câmera E fica se arrumando tudo Como se fosse arrumar a maior coisa nessa câmera Só o que me faltava mesmo Nessa casa Sim, bora Vamos lá Fechamento do último lançamento Tô gravando um dia comigo 24 horas comigo E-mail, Gui Essa semana vai sair quantos? Essa semana vai sair e-mail só do Não, não vai ser só do coisa não Vai sair e-mail do lançamento Só que eu vi ela ontem Não estava sendo alimentada Sim Vou deixar aqui o espaço pra outra Você já atualiza ela com tudo pra mim E os linkzinhos das fotos Mas o retorno é que a gente vai descobrir Quem tá no jogo e quem não tá Mô, fica ali Essa bagunça tá tão feia aparecendo ali Então o que a gente pode fazer Pra poder trazer as pessoas pra cá É o que eu sugerei Um a um Um a um Então o que a Mônica vai fazer Colocar aqui Aumentar Quantidade De alunos No Telegram Quais são as estratégias que a gente vai colocar pra isso? Ó A meta É ter mil alunos De todos os cursos, tá? Fazer mais chamadas no Stories, né? Eu vou falar mais sobre isso Ficar novamente nos grupos Boa Vamos ver se a gente fecha tudo isso Até dia sexta-feira Beleza? Beleza Outra coisa que a gente precisa É ter a página de venda do curso de WhatsApp Jesus Troféus Eu quero dar troféus Igual a fórmula de lançamento Mas eu não consegui pensar em qual categoria Se tipo assim Ah, quem faturou Quem fez 100 pedidos no mês Se eu faço por número de pedido ou por valor de venda Já busquei o bebezão na escola, né, bebezão? Agora a gente vai almoçar em casa Que uma das metas desse ano era almoçar em casa Eu tava aqui, né, almoçando Meio quilo Com o Gui E com Jesus Jesus não quer aparecer, gente Por nada Aí de lá a Renata falou assim comigo Ui Ela sorriu pra mim Aí eu sorri pra ela Aí ela continuou sorrindo Aí eu sorri de novo Aí ela falou Eu sei que você não me conhece Mas eu conheço todos vocês É, ela é minha seguidora Qual que é a sua marca, Rê? Moribiju De onde? De São José dos Campos Moribiju? Moribiju Moribiju Arrasou E quando acontece isso eu me sinto o quê? Famosinha, né? Porque eu tô num restaurante Aparece as pessoas Vem, né? Eu me comprei mesmo Obrigada Que chata Eu adoro ir no mercado Eu já busquei a Vitória na escola E agora a gente vai vir no mercado E tem uma coisa muito legal pra contar pra vocês Sobre buscar e levar os filhos na escola Você gosta, Mozi? Eu gosto É muito legal Esse ano a gente aboliu o transporte escolar E eu que busco e levo a Vitória na escola É fácil? Não é Cansa pra caramba Mas rola uma conexão muito grande Entre você e seu filho nesse momento Que eles saem da aula assim agitados Contando tudo E você descobre tudo O que tá acontecendo Então Vamos às compras Tô falando aqui com o Paulo Validando o nosso novo site Total Mobile Né, Paulo? Tá ficando bonito o projeto? Vai gastar, né? Tá perfeito, pô Tá ficando lindão Eu vejo aqui o protótipo junto com o Paulo Ó, tá vendo? E aí a gente já vai fazendo os ajustes Eu acredito que mais quanto tempo o Paulo pra sair? Pai, então Agora a gente aprovando, né? Logo, logo ele já sai O Paulo é da minha agência que eu trabalho A mesma agência que fez o meu site Os meninos são feras Feras, feras, feras Calma, Juliana Calma Já tá atrás de mim Calma Eu preciso dizer o que aconteceu agora Calma 5h13 E eu acabei agora a reunião com o pessoal do site novo Pede um site novo aí Mara pra vocês E... Aguardem, aguardem Agora eu vou dar atenção pro Juliana aqui Só um minuto que eu volto Duas horas depois Ju Se é da outra semana Daqui três semanas Espera um pouco Espera um pouco Porque são seis e caralhadas E eu, velho Não tô aguentando Eu preciso fazer um monte de coisa ainda Eu ainda tenho o segundo turno Tenho que dar aula hoje Pra validar daqui três semanas Não, um dia de cada vez Hoje só é de sexta, sábado e domingo Outlete da Sabrina Queridinhos da Sabrina Escolhidos da Sabrina Porra, muito amor por mim O conceito é você que vai selecionar as peças Pra quando? Depois do dia das mães Pra outra semana Sim, pra ação de três dias Sexta, sábado e domingo agora Agora? É Mas aí perde o lance da mãezona Continua com a mãezona Que é o que a gente tinha falado mais cedo É, não, você pediu pra soltar essa de três dias Sexta agora Sexta, sábado e domingo Sim, só que você me sugeriu Posso continuar com esse nome Campanha da Mãezona Durante essa semana Isso Lançando uma coleção por dia Sexta, sábado e domingo Outlete Mãezona Promoção Mãezona Porque a gente segue com a ideia do dia das mães Porque é domingo o dia das mães Atendi, Outlete Mãezona Tá bom, não muda nada Só continua com o Outlete Mãezona Exato, não muda nada Só continua com o tema das mães Não é da Sabrina Não é da Sabrina Escolha a Sabrina Nossa, tem uma legal aqui, ó Revendedora por um dia Tingiu, X Desconto de revenda De quatro horas Essa ideia é legal Massa, né? Essa ideia é legal Top Aí pensei naquela que você falou Do 600 por 600 Mais 500 E aí leva 200, vai Sem ser Outlete Ou seja, tem por iguais A gente pensou em algo relacionado Isso nós estamos falando na terceira semana, tá? Acima de 150 reais O presente de trio da Mia Truzinho de anéis Você me quebra, né? Ele deu uma caidinha Não Deu nada de caidinha Isso já soltando o dia dos namorados Esquece Esquece Já tá aí Nós vamos fazer anel solitário Caça outro presente Anel solitário e caixinha personalizada Caça outro presente, beleza? Compre e poste uma foto Hashtag Esse é meu brilho Conte uma história E ganhe uma Pra que que eu dei moral pro Juliano, cara? Pra que que eu dei Pra que que eu dou moral? Vocês não fazem ideia Só mostrar pra vocês aqui um pouquinho, ó Se quer a minha sala Agora é a sala do Jesus e da Vitória Eles trabalham aqui Aquelas roupas ali Quando eu gravo E aí eu estou montando a minha sala ali, ó Que tá horrível ainda Mas já já vai ficar pronta E até legal pra vocês verem Depois como vai ficar bonitinha, ó Aqui vai ser a minha sala Coloco o ar aqui agora Vou dar um jeito nisso aqui Não sei se vou pintar Botar um papel de parede Vou ajeitar Tá vendo? Só tá essa mesa aqui Aqui fica o Gui Aqui fica a empresa da Sabrina Nunes E tá feio aquele quadro ali Daquele jeito também Não tá legal Mas a gente vai resolver isso Deixa eu mostrar pra vocês Tenho, mas eu quero sair junto contigo Que eu tenho preguiça de fechar Ó, quando a gente prepara uma coleção Como é? Letra do Juliano Letra do Juliano A gente bate tudo isso em pé Pra ele não ter tempo de encher o raio do meu saco Aí eu faço reunião com ele em pé Porque ele fala, entendeu? Aí eu faço tudo em pé E vou falando, vou falando Ele vai e coloca tudo aqui Não vale contratar o Juliano O fato é que eu não vou adiar a reunião financeira E aí estão querendo adiar a reunião financeira pra quinta-feira Falei que não Vai ter que ser amanhã E a gente vai arrumar A gente vai ver o que vai dar amanhã Mas vai ter que ser amanhã Tô saindo aqui da Francisca agora Vou buscar a Vitória e o Jesus no dentista Vou pra casa E quero ainda fazer uma live pra vocês hoje E eu ainda tenho que dar mais uma atenção pro pessoal da mentoria Que eu já falei pouco com eles Então tenho que dar atenção pra eles E criar o desafio de amanhã Prosseguimos Eu de uniforme ainda Porque o dia não acabou O que a gente veio fazer? Provar um vestido Provar um vestido Que a Vitória vai ser da minha De uma festa Ah, vai ser desses trens de festa de 15 anos Aí a gente veio aqui na ateliê provar o vestido Cheguei Vai rolar uma reunião aqui agora Enquanto isso, ó A filha tá preparando o jantar E arrumando as compras Que a gente fez mais cedo 21 e 24 Aqui Acabei a última reunião do dia É agora O que vocês acham que eu vou fazer? Tarefa escolar Beijo pra vocês Obrigada por acompanhar o meu dia Eu vou fazer um encerramento bonito pra vocês Amanhã com a luz do dia bem bonita Tá bom? Comenta aí Quero saber o que você achou De passar o dia comigo Como é que foi pra você Se você aprendeu alguma coisa Se você teve alguma ideia De alguma coisa Que você possa fazer no seu negócio Que você possa fazer na sua empresa Que você possa aplicar Comenta aqui embaixo Se você gostou desse vídeo Se você quer mais esse tipo de vídeo Se você gosta de ver Tem uma trend De como objeto de decoração da sala Esse trend aqui De gravar vídeo É assim gente É assim a vida Comenta pra eu saber Se vocês querem ver Todo meu dia Se não Não quer Não quer esse tipo de vídeo Deixa eu saber se vocês querem Tchau Tchau Tchau